Foram mais de 50 peças furtadas de algumas lojas de Pato Branco na sexta-feira. As suspeitas de cometerem os crimes são duas adolescentes que residem no município de Palmas. Recebemos uma denúncia via Copom informando que na área central de Pato Branco teria três mulheres com atitude suspeita, com sacolas, com roupas, com etiquetas e que possivelmente estariam realizando a divisão dessas roupas na calçada. Realizado buscas aí na área central. Foi localizado duas menores, onde em abordagem foi verificado que realmente essas roupas estavam com etiquetas e indagada procedências, as mesmas falaram que tinham comprado em uma loja. Foi ido até o local, onde foi verificado através do sistema de monitoramento e que realmente não teria sido comprado e sim furtado esses objetos. Quando elas viram que não tinham mais como mentir, acabaram assumindo o furto e relataram o furto de um outro estabelecimento. Sendo que foi ido até o local e também através do sistema de monitoramento da loja foi confirmado aí que elas teriam feito o furto. Outra mulher acabou detida momentos depois. No intuito de ludibriar as equipes, elas acabaram se dividindo. Sendo que a maior de idade pegou um rumo e as menores outro. Quando vieram, sendo trazidas aqui para o batalhão, elas acabaram informando que essa maior de idade seria a mãe de uma das menores. Continuado as buscas pela área central, como nós tínhamos as imagens dela, com as características. Sendo que no período da tarde agora, no batalhão, compareceu o que seria a tia de uma das menores. Moradora do município de Palmas, relatando que tinha recebido uma ligação informando que teria as duas menores presas aqui em Pato Branco. Ao ser questionada sobre como ela estava sabendo desse detalhe, ela acabou informando que tinha sido através da sua irmã. E que é a mãe da menor, a outra autora do furto. E que ela estaria no veículo em frente ao batalhão. Ao verificar o veículo que estava parado em frente ao batalhão, foi confirmado que ela seria a terceira autora do furto. Então foi dado voz de prisão e apreensão aos envolvidos, onde foi feita a lavratura do boletim de ocorrência aqui no terceiro batalhão. E agora vão ser encaminhados juntamente com a mercadoria para a quinta SDP, para as providências cabíveis, é o caso.